A CIDADE NO BRASIL Mas eu ainda não paguei por todos os meus pecados. A CIDADE NO BRASIL Que anúncio! Eu estou bem. Sim, não posso decepcionar a Lídia. Devo a ela a minha vida. Não importam os desafios do caminho. As pessoas sempre se recuperam, né? A CIDADE NO BRASIL O que você acha que... A CIDADE NO BRASIL O que você acha que você está fazendo em um batalhão? Com certeza! Tudo bem? Todos estão prontos para pagar pelos pecados que cometeram. É sim. Então, eu acho que a CIDADE NO BRASIL Diga-me o perdão. Obrigada. FIGHT! Tchau, tchau. Eu só estou me aquecendo Eu sou ardente, mas cabeça fria Minha determinação já está mais que comprovada Ainda precisamos de mais aliados, se quisermos vencer Eu acho que é isso Eu sou o que eu tenho de fazer Se eu puder ir para você Eu sou uma boa vida Eu sou um dos anos O que é isso? 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 Isso resolve a situação. Lina, você está com a G-Corp? Os piores nunca cansam, não é? Você está me dando uma corrida para o meu dinheiro? O tempo está terminado. FIGHT! Sejam os inimigos. Sejam os inimigos. Sejam os inimigos. Sejam os inimigos que eu vejo. Você é um homem diferente do que o que seguiu as ordens contra sua vontade. Isso. Finalmente achei meu local de trabalho ideal. FIGHT! FIGHT! Teste o que se enhancing! Teste o que vai acontecer! 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 Acabou, Lina. Achei que seu medo era fazer apenas o que pagam para fazer. Você conhece-me muito bem. Olha, eu tenho o dados que precisava. Não precisa levar isso mais longe. Até mais. Pessoal, atenção. Os crimes que cometemos jamais vão desaparecer. Mas não importam os desafios do caminho. As pessoas sempre se recuperam. Espero que todos me acompanhem nessa jornada. Para ajudar aqueles que precisam. Oh, Eddie. Eu esqueci de que eu tinha um presente especial para você. Espero que você goste. O quê? Eles irão se autodestruir! Comigo aqui, não! Comigo aqui! Comigo aqui, não! Para nós, o time de ir. Saito! 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 Eu protegerei todos vocês! Consegui formar uma aliança com a Força Tekken da América do Sul Mas uma coisa me chamou a atenção no banco de dados de lá Acho que você já sabe, Nidia Sobre os monges Tekken Eliminando os restos da Mishina Zaibatsu Nosso povo, nosso honor, nossa oiça e nosso mundo Niesprawiedade da Mishina com o bote tudo o que quer que me O ministro Lidia Soviesca, que foi a primeira a chamar de uma aliança com a G Corp E para o União dos esforços no New York e a liberar a cidade do caos Mendo a monarca, a ministro de jasso e gratidão de pessoas mundialmente. Os líderes da sua coragem e habilidade, e disseram que... Aqui eu sou o King of the High Antist Tournament. Nós não poderíamos resistir a paz do Kazuí Mishime. Lidia, naquele dia em que estava pronto para morrer, suas palavras me salvaram. Não importa quais as dificuldades estão em frente, eles sempre podem se levantar. Isso também é por nossos camaradas da Força Tekken. É por isso que não podemos desistir. Obrigado, Eddy. Obrigado a todos vocês. Nós chegamos ao ponto de encontro com o objetivo. E aí? 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 O que você quer dizer que você está aqui? Parece que tem uma impressão que você está aqui. É claro que eles também estão aqui. É bem-vindo. Eu vou mostrar o seu poder aqui! Vamos lá! Então, vamos lá. Então, vamos lá. O que é que eles estão nos interessados? Seguindo! 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 Eu vou fazer com você! Eu vou fazer com você, né? O que é isso? O que é isso? Amém? Ainda não. Apenas o seu trabalho. Apenas o seu processo. Apenas o seu trabalho. Apenas o seu trabalho. Apenas o seu trabalho. É a verdadeira. É uma das mães que faça. A CIDADE NO BRASIL 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 IJADVO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A каждый A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Mas a verdade é o poder de verdade. Que é o poder real? Ainda não. Tomei tentei, tentei. O主 é o modo de ser o poder de verdadeiro. Mas... O poder de verdadeiro poderá ser o poder de verdadeiro. O nome do meu pai, do meu país e do meu honor Eu faço 10 am. Você não aceitaria. Você está para remover. Júlia! Pazuj mi si! Fech! 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 Tirei moje siły w dobrym celu! Tirei! Fech! Fech! Well, já! Fech! Fech! Fch! Fech! Fech! Lidio, os sonhos de novo mundo estão em suas mãos. Em dia, eu lhe pedi-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Justiok heads lhe pedsorryum. Seja metade-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-llh. Teng K?! Liar de妈. O que é isso? E aí! Ha! Dla przeszłości świata. Dla moich towarzystw. Tu wy we mnie giezyli. Nigdy nie przegra! Lidia dono. Nimoto de atta. Maja siku, Szyngei Tai no kinkoo o Deswegen, Your puro film, Czyuyou no kagami. O na ta, Na la ba, Siiaku wa ziu карtu, Ja. Colet yra ni wo a**, O na ta ni a wase takio o kata de a'al. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Agora, o meu coração está tentando. O que é isso? O que é o que é o que é? E aí Ele precisará controlar sua mente, corpo e técnica Para superar esse treinamento final E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! O que está fazendo? O que está acontecendo? A verdadeira, o que está acontecendo? Eu não vou, o que está acontecendo! O ataque do Reinhardt. A Lidia é incrível. A Lidia é incrível. Fornidade. O que é isso? Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?